A oração respondida Resolve todos os problemas Desta vida Quantas vezes tem chorado Se sentindo abandonado Sem nenhum amigo Eu também já chorei Muito sofri Durante longo tempo Mas saiba meu amigo Tu não estás sozinho Jesus Cristo está contigo É só Jesus quem pode As nossas orações responder É só Jesus quem pode Os nossos problemas resolver É só Jesus quem faz O que eu não posso fazer Livra minha vida do perigo Sempre está comigo Pois em mim Senhor O teu querer Eita Deus poderoso hein Só Jesus pode fazer Essa é uma grande verdade Só Jesus pode fazer meus amados Bom dia Bom dia A paz do Senhor Que essa manhã seja uma manhã alegre Para a sua vida E que você receba a mensagem Que nós temos da parte de Deus Para entregar o seu coração Que essa mensagem possa tocar você De uma maneira tremenda e poderosa Que possa mudar Aquilo que você está vivendo Que não está deixando você feliz E isso não está deixando você satisfeito Essa mensagem de hoje Vai falar sobre oração Esse hino chama-se Oração respondida Do cantor cearense Clédio Magonzaga E nós vamos entrar na mensagem agora Usando a palavra de Deus A oração é uma das principais Formas de desenvolver intimidade com Deus Quando você está lendo a Bíblia Deus está falando com você Quando você está orando Você está falando com Deus Aleluias O Salmo 4 No versículo 3 Diz Saibam que o Senhor escolheu o piedoso O Senhor o ouvirá Quando ele invocar o seu nome A palavra está dizendo Que quando o crente tem um bom coração Quando o crente sente dó das pessoas Deus ouvirá as suas orações A palavra está dizendo Que quando você é uma pessoa Que não pensa somente em você Quando você é aquela pessoa Que se preocupa com as outras pessoas Até com quem não merece Suas preocupações Deus vai te amar por causa disso A palavra de Deus diz Que Deus ama aquele que tem bom coração E Deus manda a gente fazer o bem Para as pessoas Especialmente para os mais necessitados Você veja que quando começou O ministério de Pedro e de João Logo após o dia de Pentecostes Você lê no capítulo 2 de Atos O batismo do Espírito Santo Para a vida deles E você vai ler No capítulo 3 Pedro e João Chegando a porta formosa E curando um coxo de nascença E dizendo para eles Não tenho prata e não tenho ouro Mas o que de graça eu recebi De graça eu te dou Levanta e anda Em nome de Jesus de Nazaré E aquele homem levantou-se E entrou no templo Pulando de alegria Porque estava ali Há muitos anos Mendigando pão Quando você consegue Tirar da mendigância Quando você consegue Tirar Daquela vida difícil Qualquer pessoa Nós estamos vivendo Uma realidade No mundo atual Irmãos Que as pessoas Às vezes Têm medo de ajudar as outras E medo de se prejudicar Eu vou ajudar E essa pessoa Pode se voltar contra mim E vir me fazer o mal Não se preocupe A recompensa é grande Por quem tem poder Para te recompensar Deus disse Faça o bem A quem te faz o mal O Senhor Jesus disse Qual é o proveito Qual é o galardão Que vantagem tem De você fazer o bem A só quem te faz o bem também Todos fazem isso O galardão A grande vantagem Diante de Deus Está em você fazer o bem A quem não pode Lhe retribuir Eu não posso fazer o bem Às pessoas Pensando em receber Algo em troca Isso É moeda de troca Não é Ser misericordioso Ser bondoso Eu estou fazendo Como um investimento Vou fazer o bem A essa pessoa aqui Porque depois Ela me ajuda Não Nós devemos fazer Sem pretensão nenhuma De receber nada em troca Porque somente assim Nós vamos entender Verdadeiramente O amor de Deus Que está em nossos corações Nós precisamos Mais do que nunca Termos Essa essência De Deus Dentro de nós Fazer o bem Sem olhar a quem Sem esperar nada em troca Nós devemos Fazer o bem Às pessoas Sem pensar No que elas Podem fazer Amanhã ou depois Faça o bem E deixe a pessoa Em paz Faça o bem E deixe a pessoa Sentir que Deus Habita o seu coração Não pense na recompensa Dos homens Pense na recompensa Prometida por Deus A palavra de Deus É bem clara Com relação a isso Se você abrir aqui Em Isaías Capítulo 58 Nós vamos ver Uma palavra forte De Deus Falando sobre isso Sobre a recompensa Do Senhor Para aqueles Que fazem o bem O Senhor diz aqui Em Isaías 58 Coisas tremendas E maravilhosas Que nós não podemos Esquecer O Senhor diz assim Ele diz assim Olha Presta atenção Porventura não é também Que tu repartas Eu estou lendo Isaías 58 A partir do versículo 7 Porventura não é também Que repartas O teu pão com faminto E recolhas em casa Os pobres desamparados Que vendo nu Tu o cubras E não escondas Daqueles que é da tua carne Porventura não é também Que repartas O teu pão com faminto E recolhas em casa Os pobres desamparados Que vendo nu Cubras E não te esconda Do que é da tua carne Ai quem faz isso Quem dá comer Eu faminto Quem mata a sede Do sedento Olha o que diz Isaías 58 8 Então romperá A tua luz Como a alva A tua cura Apressadamente brotarás Deus está prometendo cura E a tua justiça Está realmente Com muitas pessoas Com muitas pessoas Com essa pandemia Meus irmãos Com esse distanciamento Provocado Com os sorrisos Escondidos pelas máscaras O mundo tornou-se Muito seco Muito sedento De Deus As pessoas já não se amam Não se olham Não sorri Não se abraçam O mundo ficou mais desumano O mundo ficou mais longe Da piedade Do amor Da misericórdia Da generosidade E se nós somos Filhos de Deus Nós somos sal da terra E luz do mundo E como sal da terra E luz do mundo Devemos assim agir Para abençoar as vidas Que fazem parte Do nosso viver Receba essa palavra No seu coração E deixe Deus Fazer a grande diferença Na sua vida Nós vamos orar agora E na nossa oração Nós vamos pedir a Deus Que transforme O nosso coração Santo Pai Eterno Deus Senhor Nós clamamos a Ti Pedindo um coração Senhor Cheio de amor Pedindo Deus As condições Emocionais Psíquicas Financeiras Para ajudar As pessoas Deus Coloca Dentro do nosso coração Amor Pelas vidas Que a gente Possa olhar Para cada irmão E contemplar Deus Aquilo que eles Estão sentindo Vê meu Pai As necessidades E ter condições De supri-las A tua palavra Diz em Tiago 2 O que adianta Você dar uma palavra De conforto E não suprir As necessidades Que nós tenhamos As condições Para dar a palavra De conforto Pregar a tua palavra E supri as necessidades Diárias De cada pessoa Que chegar para nós Precisando de nós Deus abençoa Abençoa Deus Teus filhos e filhas Abençoa poderosamente Abençoa os dizimistas E ofertantes Dessa obra Que nos permite Fazer uma grande Obra social Abençoa Pai querido Deus amado Nos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Abençoa Paizinho Todos os Teus filhos E filhas Que precisam Pai Do Teu amor Do Teu carinho E precisam Porque pedem Condições Para ajudar A Tua obra Abençoa o irmão A irmã Que está me assistindo Agora Me vendo Que ele seja E ela Impactados Pelo poder Da Tua palavra Alcançados Pelo Teu Santo Espírito Para viver Deus Os Teus ensinamentos As Tuas diretrizes Para cumprir Com a Tua vontade É isso Que pedimos E agradecemos No nome De Jesus Cristo Amém Grande abraço Meu pedido É que você Se inscreva No canal Compartilhe Esta oração Com outras pessoas E convide pessoas Para se inscrever No canal E Deus Vai Te recompensar Fica na paz Do Senhor Deus abençoe A Sua vida Poderosamente Deus realize Tudo que deseja O Seu coração Obrigado Até daqui a pouco No Curto do Lar Jesus Te abençoe Poderosamente Amém E aí A Sua vida A Sua vida Obrigado.